Jorlan e Pinduca fizeram várias observações sobre o Fabrício Moreira. Confira, mas antes, já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Jorlan, manda a pauta aí. Cara, a pauta hoje tá quente, viu? Porque teve Tampa Pro e teve vários campeões. Campeões brasileiros. Vamos começar falando dele, o nosso grande campeão 212, que arrebentou, Fabrício. Cara, tem imagem do Fabrício aí? Tá lá na telinha. Tá na tela. Top demais. Eu vi um pouco dos confrontos, assim. Ele ganhou de um cara perigoso, que ganhou Dubai Pro ano passado, esqueci o nome dele agora. E eu até quando vi o primeiro call-out, eu falei assim, cara, vai ficar entre os dois ali. Eu ainda confesso que eu ainda apostei mais no cara, mas no final ali, depois da prévia, teve uma mudança muito boa também da parte do Fabrício. E ele acabou levando, acho que também devido à largura, proporção de costas, enfim. Levou a melhor. Parabéns. Pinduca, suas considerações? Cara, eu também fiquei muito feliz com o shape que ele apresentou. Ele tá com um volume absurdo, né? 86 quilos, pelo que falaram, né? Que o Pacho comentou. E ainda tem espaço. Tem espaço. E pra colocar mais músico. Apesar de que a gente olha pra ele e pensa que não tem, mas o bom trabalho que eles estão fazendo mostra que terá. Sim. Então, esperamos um Fabrício com uma condição melhor no Olimpia ainda, do que estava nesse campeonato. É, eu sou suspeito a falar porque eu gosto muito de condição. É, por isso que eu também tô falando. Então, mesmo apesar dele ter espaço ainda, sobra de peso, mas eu quero ver ele mais condicionado no Olimpia. É, eu acredito. Eu quero ele mais chal clarida. Mais chal clarida. É, é isso. Então, eu acho que até o Olimpia, por esse trabalho já está dando certo com o Pacho, ele até o Olimpia vem com uma condição melhor. E é como você falou, comparando ele com os outros dos ex-12 nosso, a gente pensando pelo que cada um já apresentou, ele também tá precisando apresentar essa condição que a gente espera dele no palco no Pro. Eu acho que cada um, dentro da sua particularidade, tem benefícios, não vou nem falar malefícios, mas tem algumas partes que precisam ainda ser colocadas. Isso, exatamente. De costas, principalmente nessa apresentação dele, você percebe que ali, lower back, alguns pontos, podiam estar melhor. Melhor, você diz, em condição. É, em condição. Não é melhor em volume, ele tá em condicionamento. Volume, ele tá bem. A gente tá olhando ele na tela ali, ó. Fabrício, ele precisa de mais condicionamento. Essa, ele tá muito brilhoso no palco. É, não, é que tem vários vídeos, né? Tem algum que ele tá mais fosco. Tem algum que ele tá bem nítido. E aí você fala assim, dá pra ficar com uma condição melhor? Dá. E eu acredito que ele agora, com a experiência, vai vir. 83 quilos. Você acha que daí ele vai estar do avesso? Eu acho. Do 83 quilos, ele vai estar com esses cortes mais fundos, mais aparente. Porque eu acho que o Olimpia, ele pede isso. Porque eu vi já de perto algumas vezes. Eu pensei que como o trampo tá bom, entre os dois, eu pensei que talvez ele, no Olimpia, não vai vir com mais peso. Não é isso que a gente tá querendo. É. Mas eu acho que ele consegue. Olha lá, ó. Vim numa condição melhor, perdendo pouco peso. Então, eu acredito, você falou 83, eu acredito num 84,5. Certo. Agora eu pergunto pra você. Você falou domingo. Agora eu quero que você repita aqui o que você falou domingo. Os três caras. Coelho que ainda não tem vaga. O Moreira. O Moacir. Desculpa. O Moraes. O Moraes. E o Fabrício Moreira. O Fabrício. Fala. Eu falei, o Moraes tá classificado. Tá classificado. E agora o Fabrício tá. E o que me perguntaram lá, posso responder de novo. Agora é o Coelho. Pelo que cada um... Não, tem correria dele, tá na correria dele. O Coelho tem que buscar vaga. Tem que buscar. E ele vai pro próximo show agora, né? Ele atualizou hoje o Coelho, então ele vai no próximo show. Com o que cada um apresentou até agora, o favorito é o Moraes. Que já teve colocação no ano passado. Isso, entendeu? Então, pelo histórico... Aí eu falo. Por quê? Por causa da condição. Por causa da condição. Isso. Pelo histórico e por causa da condição que ele apresentou, o que a gente espera do Moraes? Que ele vai subir mais um degrau esse ano. Vai vir melhor do que veio. E os nossos outros atletas e todos os outros concorrentes terão que vir melhor também. Porque não é um que tá melhorando. É todo mundo que tá lá na briga pela colocação. Os três na condição. Os três ficam entre o top 10? Esses três? Ah, esses três, na minha opinião, ficam. Esses três na condição. Ficam. Eles são impressionantes. Na condição, fica. Comparando com os outros atletas, eu vejo nos três uma harmonia no corpo que eu não vejo em muitos atletas da 2012. Sabe o que eu queria ver? Ele tem um físico muito proporcional. Mais um cara, o Elif Brado. Aquele garoto é bom, velho. Tem uma linha boa, cara. Sim, lembrei. Elif Brado. Eu, cara, gosto da linha do cara. Gosto da condição que ele se apresenta. Isso. Agora, pra ele, talvez, tá faltando o volume que os outros têm, né? É, também acredito nisso. Cara, batendo no peso ali em cima da tampa mesmo, acho que é o Coelho, cara. O que tá batendo ali em cima da tampa. É o cara que consegue chegar com 96. Então, mas o Coelho também, 100%, não bate 96, ele bate menos. 92, 93. Por aí, por aí. Eu ainda riscaria 91,5. É, ele também vai entrar assim. No extremo absoluto. Bom, vamos agora esperar por esses dois aí pegarem. O Eduardo tinha que perder músculo pra competir. Ah, sim. O Eduardo tinha que perder músculo pra competir. Vamos ver esses dois caras que eu falei aí, o Coelho. A gente falou o Coelho, que ainda não tem qualificação. E também não teve só o campeonato, né? Ele treinou com o Dereck. É, eu sou convidado, né? Foi convidado. Cara, olha a distância do tamanho. Cara, ganhou uma moral também. Isso aí eu me assustei, viu? Porque o Fabrício tá com volume gigantesco. Mas o Dereck tá na aberta agora, né, cara? Sim, pra você ver como é que ele melhorou. Porque eu lembro do Dereck ganhando, às vezes, dois eu tava lá. É. Eu vi ele muito perto, assim, como estamos nós dois. Sim. Uau. E eu falei assim mesmo? Não, e eu falei assim, cara, ele é muito proporcional, mas ele não é tão grande assim. É, mas só que um ano... Só que um ano... O cara subiu de cinco anos. Isso. É impressionante. Cara, foi impressionante. O cara tava segurando mesmo o círculo, né? Sério, sério. A perna, principalmente. A perna, principalmente. Você lembra como a perna dele era bem menor? Porque, assim, eu juro pra você, eu falo, assim, com uma... Eu queria muito que as pessoas que estão em casa tivessem também essa oportunidade de ver os atletas de perto, igual a gente tem, ou já teve. Que é uma diferença muito grande quando você vê... É ao vivo, é ao vivo. Pô, tem um vídeo aqui, eu esqueci, cara. Eu vou trazer no próximo podcast. Tem gente que aumenta no vídeo e tem gente que diminui. Eu conversando com o Shell Clarida. Cara, ele parece um neném. É, mas quando tira a camisa, ave maria. Só que, assim, quando você vê ali, parece que ele dá três de mim. De volume. É, a relação osso-músculo. Só que é a proporção, a definição, densidade. Só que o Dereck, ele mudou de verdade. Por quê? Em um ano. Porque quando ele tava lá, a nível de proporção, a gente é com a hora do mesmo tamanho. É, quando ele era 212. Quando ele era 212. Isso. E o cara, assim, deu um boom enorme. Eu falei assim, cara, é muito diferente quando você tá do lado do cara. E você ter essa experiência de você só acompanhar por vídeo, por fita. Do lado do cara, você olhar o cara. Eu já apanhei muito com isso. Tem cara que no vídeo é maior do que presencial. Dexter Jackson. É, e tem cara que é ao contrário. Presencial, o cara é muito maior do que no vídeo. Então, você olha o cara no vídeo, é uma coisa, pessoalmente é outra. Sim, 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 com certeza. Tem cara que é impressionante. Como é que foi esse treino? Vocês sabem? Vocês viram alguma coisa? Não, não vi nada. Não, eu só vi o que aconteceu, não vi o treino. Não vi nada, cheguei morto de Ribeirão. Tem mais também.